O presente que você e seu amor vão curtir demais está no Emagrecentro. É tratamento de emagrecimento com garantia de resultados desde a primeira semana e procedimentos estéticos muito legais que te ajudam ainda mais, como facial, botox, secagem de vazinhos, gordura localizada, flacidez e celulite. Emagrecentro, mudando seu corpo em apenas 5 semanas. O que você está esperando? Agende agora mesmo para você e para o seu amor. Independência em Ribeirão Preto, anota o Whats 981837000. Em São Carlos, 994236767. Araraquara, 991615686. Emagrecentro, para você e para o seu amor.